E o governador Tarso Genro deve entregar hoje na Assembleia Legislativa a proposta de passe livre estudantil. O repórter Cássio Zeiman tem mais informações. Bom dia pra você, Cássio. Bom dia, Jenny. O projeto é uma resposta do governo do estado às manifestações que percorrem o Brasil. A proposta segura passe livre para os estudantes nas linhas de ônibus intermunicipais, ou seja, para quem mora em uma cidade, mas estuda em outra. O governador Tarso Genro deve entregar o projeto em mãos ao presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Westphalen, em regime de urgência. A expectativa é de que a gratuidade comece a valer em 1º de agosto. O Piratini estima que vai bancar 200 mil passes livres por mês, um custo que pode chegar a 10 milhões de reais por ano. Voltamos ao estúdio.